Cuida também de mim, pois nenhum é igual a ti Não perca neste domingo, lançamento do mais recente EP do Cipri Júnior Vamos fazer e contar, fazer e contar Olá pessoal, aqui é o Cipri Júnior, aqui trabalho do mestre Vim falar um pouco sobre a minha EP Sem Igual A EP Sem Igual conta com 7 faixas Foi produzida cá na cidade da Beira por alguns produtores locais O objetivo principal de trazer esta EP foi trazer música nova, música diversificada Música com qualidade e também com um bom conteúdo E dizer que as músicas já estão disponíveis para download No Blogspot Música DOC Na minha conta oficial do SoundCloud Cipri Júnior MZ E no Youtube Espero que vocês gostem, para quem ainda não teve acesso à EP As músicas foram preparadas com muito carinho E a música é Moçambique A não perder, e desfruta de muita boa música a partir da cidade da Beira Mangues de Ver e Maniminais A CUP